Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, meu nome é Karina Padilha e eu agora irei falar do capítulo 6 de Pause. E nesse capítulo 6, eu acho que foi o capítulo mais triste o da série, onde a esposa do Sten, ela conversa com a Angel em um bar e aí ela faz várias perguntas e aí a Angel fala que ela é trans e ela não acredita que a Angel ela é trans porque ela é ver a Angel uma mulher e aí a Angel fala eu sou trans, eu sou e aí ela pede para ver que eu achei assim, demais a Angel nega o... 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 ela vai no médico, ela pede o exame de HIV negativo, ela vai na... o psiquiatra e ela chama o marido dela, o Sten e ela pede para ele a separação. E no ato que ela pede a separação, gente, ela pede para ele junto com a médica, o psiquiatra, que ela acha que ele... não é fácil até normal, o parental grande que ele... e ele ainda... eu pergunto pra ele... o... ou segue... eu acho que eu size ia fazer a mesmo coisa que ela fez, mas eu não iria a... o psiquiatra ela foi uma mulher inteligente, mas eu achei demais, mas ela é americana né, então o americano ele é muito assim, ele é muito estratégico, eu não sei se é bom ou se não, eu acho que é bom, e aí gente, ela separa dele, ele vai para o trabalho, ele bate no chefe dele, uma coisa que eu achei errado, e o chefe debocha da cara dele, fala da amante dele, e que ele não é aquilo que ele acha ser, e eu acho que o Stan, ele poderia ter evitado por tudo isso, ou se ele o tivesse separado dela, ou tivesse assumido a quem ele é, mas ele é branco, americano, a classe média, e isso lá é um escândalo, como o também seria no Brasil, e mesmo que hoje há casamento gay, no Brasil e no mundo né, na maioria dos países, até hoje esse é pré-conceito, e muito gente, muito, não é pouco. E assim, e aí a gente precisa precisa ver e eu acho que ah esse aí tá o próximo a como ele é e muitas das vezes não eu acho que nas minhas resenhas todas eu irei falar a mesma coisa várias vezes né era uma época muito o diferente o de hoje que hoje as coisas são muito mais abertas as pessoas elas vivem mais é o amor né livre e era uma época que nada era livre e aquelas pessoas que eram livres a mesma coisa os trans sexuais os gays eles viviam no gueto entendeu e assim eles eram rejeitados é é pela sociedade olha é olha o tudo é duro é complicado é complicado essa é a vida gente e aí é duro e é triste e é e é complicado e aí agora nós vamos a parar a blanca a a a a a a blanca ela a conhece um cara lindo e no vale e ele a chama é para sair e não encontra que ela ela é se empolga que ela aqui é o namorado defender hein mas aí ela ai eu o o o o o o o prei é a convida e para aí no trovão éácora é óbio é tal é é e cantar é para as pessoas é com As Werther Arts e e ela fala que não que ela ao encontro e tudo Porém, as amigas, as colegas dela, falam que todos já a transaram com o bofe que a chamou para sair. E que ele, aqui é uma aventura, uma transição. Soi, bye bye, so long well, modo inglês, britânico, que é para quem não sabe, tchau tchau, até logo e até mais. Não é well, well, é uma coisa mais fechada, é britânico, bem chique de se falar. E aí, é o lance disso, sabe? É bye bye. E aí, ela vai para o tal e canta para as pessoas com AIDS. E ela se enxerga ali e eu aprei que há o socorre. Ele canta junto com ela e para ela se distrair, que ela também tem HIV. E naquela época, era a morte. E aí, nós iremos ver isso, né? E era muito triste. E aí, nós vamos ver que homem é homem em qualquer parte do mundo. Que há homens que, mesmo eles sendo gays, que ele irá querer uma coisa séria. Há uns que irá querer somente uma transa. Que aí, as pessoas, elas precisam dar o seu valor e escolher a pessoa certa. E eu amei a Blanca, porque ela é como eu. Eu fico anos e anos luz, mas eu quero, para a minha vida, uma pessoa certa e não a errada. Que a errada é muito fácil da gente arrumar, gente. Mas a certa, né, 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 como diz o uso francês. Não, 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 não. E aí, voilá, vamos lá, né? É o namorado do Aprei Morre. E ele enterra mais uma pessoa, mais um namorado, mais um amigo. Mas, mesmo assim, ele trabalha à noite, ele faz o show. E ele avisa a amiga, a Blanca, que ele irá reviver um dia, o de cada vez. E o momento, até o dia de sua partida. Então, gente, eu acho que esse é o capítulo, é o capítulo onde nós iremos perceber que nós temos que viver um dia de cada vez. É viver intensamente e viver os momentos. Então, vivam. Beijos. Até mais. Au revoir. Tchau.